E os pesquisadores da Fiocruz criaram um sistema com informações sobre a qualidade da água e o saneamento básico em todo o país. O Atlas Água Brasil está disponível na internet e pode ser consultado por qualquer pessoa. De acordo com a Fiocruz, além de ajudar a monitorar a qualidade da água no país, o sistema pode ser usado por prefeituras e governos estaduais para planejar o saneamento e a oferta de água nas cidades brasileiras. Entre os indicadores disponíveis para consulta estão as taxas de incidência de cólera, dengue e diarreia, doenças em que a transmissão está relacionada à água.